Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Trig. Pois é, até o Trig entrou na onda de redução de limite e redução não é pouquinho não, é redução drástica referente aos clientes do Trig. Recebemos uma nota de um membro do canal aqui, o André Siris, vamos a essa nota então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o André Siris é um membro do canal há muitos anos aí. E na data 24 de junho, o André recebeu um e-mail do Trig com a seguinte informação, veja. André Siris, e aí temos uma informação importante para você. Notamos que seu limite de R$ 18.200 não está sendo utilizado completamente. Para adequar os valores ao seu consumo total, a partir do dia 24 do 6, haverá uma redução do seu limite de crédito, liberado para R$ 1.800,00, como está previsto no item 3 do seu contrato. O limite dele era de R$ 18.200 para R$ 1.800,00. É uma queda realmente drástica, né? Olha, gente, uma redução aí de 95,74%. É uma redução drástica referente a um cliente que já tem o limite há algum tempo com o Trig. Agora vamos às análises. O André ligou na central do Trig e, segundo ele, ele falou da seguinte forma. Estou pegando as mensagens do André, tá? Leandro, liguei na central e a menina disse que desde o dia 22 estão fazendo redução em massa. A menina, muito simpática, diz que já está cheia de reclamações de pedido de reversão de limite. Um monte de gente, muita gente, insatisfeita. E ele pede para que eu comente na live este assunto, né? Na live que eu tive, vários outros clientes também começaram a comentar que estavam tendo redução de limite na live. Apesar de eu não ter feito nenhum comentário até o momento, alguns já estavam se manifestando na live que houve redução de limite do Trig. E com certeza, com esse e-mail que confirma a redução drástica aqui, é realmente o Trig e, baseado no que eu vi na live, os membros estão perdendo o limite do Trig. Agora, deixa eu pegar o exemplo do André Series em si. Segundo o Trig aqui, o André não vem usando o limite total. Sobre o total que ele tem, que é R$18.200. E, teoricamente, para manter o limite de R$1.800, o André não estava gastando mais que R$2.000. Tudo bem que R$2.000 de limite atenderia, segundo o Trig, as demandas do André Series, que é o cliente do Trig. Porém, vamos supor que o André queira comprar no final de ano uma TV. O Trig deu para ele R$2.000. Uma TV custa R$6.000, uma televisão que ele quer comprar grande e tal. Top aí. Como que ele faria se ele é cliente do Trig? Ou seja, neste caso aqui, o Trig nos força a entender que eu não posso ter apenas ele como cartão principal. Por exemplo, vamos supor que o André receba um salário de R$6.000 por mês. Vamos supor. O Trig, talvez, para o André, é o cartão principal. Um cartão que pontua até 1,3% de cashback em todas as suas compras. Então, em todas as suas compras, até 1,3% de cashback. Tem uma anuidade risolha e simbólica do cartão, mas é uma bandeira boa, visa gold, com benefícios. E ainda com cashback que bate muitos cartões black que tem no mercado. Então, o custo-benefício do Trig é ótimo. Se nós pegarmos a anuidade dele, a anuidade está R$13,90. Então, assim, não está ruim. O dólar que eles praticam é o dólar turismo, né? Para compras internacionais. Ok. Só que a bandeira visa e os benefícios que o Trig traz são bons, né? Então, acaba sendo vantajoso ter um cartão como esse baseado ao cashback. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Numa simulação, são vários fatores para atingir o cashback do Trig. Começando com 0,25. Então, por exemplo, até 2.999,99, 0,25. O Trig começa com uma conversão de cashback a partir de 0,25. 0,50, 0,75, 1 e 1,3. Então, são os fatores de conversão de cashback. Então, são conversões boas. A partir de R$7.000,00, já atinge, por exemplo, 1,3. No caso do André Series, ele no máximo que conseguiria com esse cartão, 0,25. Porque até R$3.000,00, a conversão é 0,25. Então, R$1.800,00, no caso do André, só para vocês terem ideia, R$1.800,00, se ele gastasse o total, vezes 0,25, o André ganharia, por cento, ganharia R$4,50. Então, R$1.800,00 vezes 0,25, o André ganharia R$4,50. Se o André só tem esse limite, então o André tem R$4,50,00 vezes 12,00. R$54,00, ele ganharia no ano, porque o limite dele no máximo seria esse. No entanto, a anuidade do cartão é R$13,90. Então, R$54,00, R$13,90,00 vezes 12,00, daria R$166,80. R$166,80, menos R$54,00, o André pagaria ainda de anuidade R$112,80. Ou seja, para o André, esse cartão passa a não ter mais vantagem. Por quê? Ele teria um cartão que supostamente daria cashback, mas estaria cobrando anuidade superior ao cashback que ele ganharia. Ou seja, não tem vantagem nenhum com o André, um cartão desse com esse limite. Agora, se o André tem um cartão com limite maior, e ele usa o cartão para ganhar o cashback, e ele cobra anuidade, mas ele mata anuidade ganhando o cashback, aí já tem um pouco de vantagem. Por exemplo, se nós estamos falando de R$7.000,00, vamos pegar o mínimo aí, R$5.000,00 de gastos normais aos cartões, que pontua 1%. Então, R$5.000,00 vezes 1%, te daria R$50,00. R$50,00 vezes 12%, daria R$600,00 no ano. R$600,00 menos a anuidade de R$13,90, que é R$167,00. Vamos arredondar. R$600,00 menos R$167,00, R$433,00 de cashback ganharia no total. Então, acaba tendo vantagem. Tá certo? Então, no caso do André, a vantagem acabou. Neste caso aqui do limite. Tomara que o Trig consiga adequar realmente os limites da galera dentro das condições normais de cada cliente realmente. Agora, se o Trig está fazendo isso também da redução de limite, vocês precisam também fazer o que eu uso no cartão. Eu tenho esse cartão, eu uso ele. Não é meu cartão principal, mas eu uso esse cartão. Eu mostro o vídeo direto para vocês que eu tenho o cashback do Trig. É um cartão bom, desde que você não pague a anuidade. E para você não pagar a anuidade, você precisa ganhar o cashback e matar a anuidade e sobrar uma parte para dar o lucro para você. Então, a vantagem do cashback é você ganhar de uma forma que você tenha retorno do uso do cartão. Não só ajudar a instituição financeira. E também se ajudar. Então, neste caso que eu simulei o André aqui, ele está ajudando somente a instituição financeira. Tem um cartão que praticamente quem ganha é só a empresa. Então, neste caso aqui, teria que ter uma revisão de um limite maior para mostrar uma força maior ao gasto desse cartão. De novo, é um cartão bom. No entanto, vocês que têm esse cartão, para não sofrer a redução, eu não tive redução. Meu limite é R$15.000. Vocês precisam usar o cartão. Vamos usar o português chulo aqui. Não usar até o talo, de jeito algum. Mas usar adequadamente. Por exemplo, no mês que você pode gastar R$2, você gasta. No mês que pode gastar R$3, você gasta. 5, 6, 7. E assim, mostrando para o tri que você é flexível. Em alguns meses, você pode gastar mais. Nos outros, não. Agora, ficar o tempo todo com R$1.000, R$500, você pode sofrer a redução de limite, como aconteceu com o André. Tá certo? Fica a dica para vocês aqui. No nosso canal, cartões de crédito e tal, tá rendo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Paulo Henrique Spendler, um grande abraço. Tiago da Cunha, um grande abraço. Lucas Cover, um grande abraço. David França, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.